Quero te convidar a abrir na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro. No capítulo 1, nós estamos investigando a mochila do peregrino, esta é a penúltima mensagem desta minissérie. E hoje à noite eu quero pensar sobre temor, temor indispensável. Primeira de Pedro 1, de 17 a 21, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, a NAA. Verso 17, esta é a palavra de Deus, ouça com fé. E se vocês invocam como pai aquele que, sem parcialidade, julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida útil, inútil, que seus pais lhes legaram. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Essa é a palavra do Senhor. Esta série de mensagens, a mochila do peregrino, nos traz nesta noite ao terceiro mandamento da vida cristã, aqui em 1ª de Pedro, capítulo 1. Há quatro mandamentos neste capítulo. Este é o terceiro. Veja, na estrutura do capítulo 1, de 1ª de Pedro, E é importante você saber disso. Qualquer texto precisa ser lido, levando em conta a intenção do próprio autor. E para você descobrir a intenção do autor, uma das coisas é compreender a estrutura do texto. Do verso 1 ao verso 12 deste capítulo, o que nós lemos é a celebração do que Deus fez para nos tornar seus filhos para todo o sempre. Do verso 1 ao 12, Pedro escreveu no modo, por assim dizer, indicativo. Ele foi nos informando o que Deus mesmo fez em Cristo, pelo poder do Espírito, para nos tornar seus filhos. diante disso, no verso 13, ele lança o primeiro mandamento. Leia comigo, 1ª de Pedro 1, 13. A expressão, a primeira expressão do verso 13 na Nova Almeida atualizada é esta. Por isso, ou seja, por tudo que foi descrito nos versículos 1 a 12, por causa do que está registrado do verso 1 ao 12, vocês têm condições, vocês conseguem fazer o que eu vou comandar a vocês. Por isso, preparando o seu entendimento, mantendo-se sóbrios, vem o imperativo. Esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, veja você, o primeiro mandamento, o primeiro mandamento da vida cristã é esperança. Esperança plena, esperança sem moderação, esperança inteira na graça de Deus que nos é revelada em Jesus Cristo. A primeira ordem, esperem em Deus. E você notou o verso 21 que a gente acabou de ler? A última frase do verso 21, o encerramento do parágrafo que começa no verso 13. Verso 13 que a gente acabou de ler, é o início do parágrafo, a conclusão do parágrafo é o verso 21. E assim como no verso 13, no verso 13 Pedro diz, esperem em Deus, no verso 21, terminando o parágrafo, ele diz, esperem em Deus. Você não pode, lendo a Bíblia atentamente como você deve ler, deixar de observar isto. Pois bem, as implicações virão a seguir. A segunda ordem do capítulo 1 está no verso 15. Nós estudamos isto na última mensagem desta nossa série. Nós vimos, e leia comigo o verso 15. A segunda ordem diz, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. A razão é que o próprio Deus nos manda ser santos. Pedro coloca no verso 16. Não é um mandamento meramente de Pedro, é uma ordem do próprio Deus. Verso 16, sejam santos porque eu sou santo. Portanto, o primeiro mandamento é, tenham esperança na graça de Deus. O segundo mandamento é, sejam santos na santidade de Deus. A graça de Deus é a fonte da nossa esperança, a santidade de Deus é a forma da nossa santidade. A esperança e a santidade da vida cristã, que se requer na vida cristã, está em Deus. Hoje, nesta que é a penúltima, a terceira e penúltima mensagem da série A Mochila do Peregrino, eu quero que você olhe comigo para o terceiro mandamento de 1 Pedro 1, no verso 17. Temam a Deus. De novo, Deus é o centro. Deus é o centro da esperança. Deus é o padrão, ou a forma, ou o causador da santidade. E Deus é aquele a quem devemos temer. A vida cristã, longe do que você talvez tenha aprendido, ou pensa que seja, a vida cristã não é centrada em você. Você não é o centro do universo. Você não é o centro do coração de Deus. Deus é o centro do coração de Deus. Este é o meu filho amado, diz o Senhor a respeito de Cristo. Este é o meu filho amado, em quem meu coração tem prazer. Temam a Deus. Verso 17. Leia comigo o verso 17. E se vocês invocam como pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. É daí que eu tiro o nome da série A Mochila do Peregrino. Eu não inventei o título porque é bacana. Eu peguei o título da própria estrutura do que Pedro está escrevendo. Ele está escrevendo para peregrinos. E ele sabe que peregrinos cristãos precisam esperar em Deus, ser santos como Deus é santo e temer a Deus. Estes são, portanto, até aqui os três mandamentos de 1 Pedro 1. Os três itens que até aqui Pedro diz para nós não podem faltar na nossa mochila. Viver com esperança em Deus, verso 13. Viver em santidade como Deus é santo, versos 15 e 16. Viver com temor a Deus, verso 17. Cada um desses três mandamentos. Viva com esperança, viva em santidade, viva com temor. Cada uma dessas ordens. Preste atenção no que eu vou dizer. Cada uma delas nos afasta progressivamente do espírito do mundo moderno. E cada mensagem que se segue uma da outra, eu sei que eu posso contar cada vez menos com a simpatia natural pelo que nós estamos estudando. Deixe-me explicar para você o que eu estou dizendo. Quando você ouve o primeiro mandamento de Pedro aqui, viva com esperança, eu duvido que alguém se defenda contra-argumentando, dizendo mais ou menos o seguinte. De jeito nenhum que esse pastor vai me convencer de que a esperança é uma maneira bíblica de viver. É dificílimo encontrar alguém que diria isto. Todo mundo sabe que sem esperança a gente não consegue viver. Não precisa ser crente para você ouvir as pessoas dizendo, vestir camisetas estampadas, dizendo o seguinte, Deus é mais. Todo mundo vive de algum modo com esperança em Deus. Portanto, este primeiro mandamento de Pedro não ofende tanto. Apesar de que distorcem o significado de graça. Quando se ouve o segundo mandamento, vivam em santidade. A receptividade pode ser ainda bastante elevada, porque é difícil achar alguém que diga que Deus não é santo. Aliás, se Deus é Deus, ele deve ser santo. Só que eu não tenho certeza se as pessoas, inclusive crentes, professos, sabem o que realmente significa na prática a santidade de Deus. Eu não sei se a maioria dos crentes sabe que o Deus santo realmente espera de nós santidade. E o que significa esta santidade? Portanto, eu receio que haja, sim, alguma resistência por parte de quem ouve um sermão sobre a necessidade de ser santo, como Deus é santo. Neste ponto, o pastor ou a Bíblia começa a pisar no calo das pessoas, quando você fala de santidade, e a resistência aumenta. Aí você chega ao terceiro mandamento. Viva com temor. E aqui, não se iluda, nós podemos assumir uma resistência geral, quase natural no coração das pessoas, pela seguinte razão. O temor do Senhor simplesmente não está no ar que nós respiramos nesta era secular. Temer a Deus, simplesmente não faz parte da visão culturalmente correta dos nossos dias, psicologicamente saudável, como vão dizer. As pessoas não costumam falar em temer Deus. Ter medo de Deus? Temer Deus? Outra coisa, o temor simplesmente parece ser incompatível com esperança. Como é que eu vou esperar naquele que eu tenho que temer? Percebe como não é tão simples tudo isso? E neste ponto, a gente começa a pisar no calo das pessoas, porque para a maioria de nós, o temor é totalmente incompatível com fé. Com paz, com alegria. Como é que eu vou me alegrar naquele em quem ou de quem eu tenho que temer? As pessoas não conseguem conjugar essas coisas. Como a gente acabou de cantar, elas não conseguem imaginar que o nosso Salvador é ao mesmo tempo cordeiro e leão. Perto do cordeiro você até brinca. Do leão você tem medo. A presa dele é bem grande. Mas, é isto que Deus nos chama a fazer. Esperar nele, ser santo como ele é e temê-lo. Então, por razões culturais, por desconhecimento ou distorções da própria Bíblia, o que se faz da Bíblia, eu sei que há resistência, grande resistência à pregação sobre a santidade de Deus e também resistência à pregação sobre o temor de Deus, sem contar as distorções que se fazem sobre a graça de Deus. Portanto, o que eu almejo destacar nesta mensagem são duas coisas inicialmente. Primeira, que você entenda, preste atenção meu povo, que você entenda que o crescimento espiritual mais profundo, forte, necessário na vida cristã, não vem de você escolher abraçar apenas os ensinamentos bíblicos com os quais você já se sente confortável e que já entende com alguma facilidade. Não, você não vai crescer dessa maneira. Você não vai crescer estudando, memorizando, guardando e amando apenas João 3,16. Como se diz? No pain, no gain. Essa é uma expressão em inglês cuja tradução literal é sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho muscular. Sem dor, sem ganho financeiro. Sem dor, sem ganho profissional. Ou sem sacrifício, sem benefício. Portanto, em vez de se acomodar com o que você já sabe, com aquilo que você já sente confortável, se em vez disso você se aprofundar com força e abraçar com fé os ensinamentos, com os quais você ainda não tem qualquer tipo de familiaridade, querer estudá-los, querer conhecê-los, abraçá-los com fé, se aprofundar nele. Adivinha? Você vai crescer. E eu acho que você já percebeu isso, se você me ouve pregar já há quase nove anos, estamos caminhando para nove anos aqui. Meu objetivo sempre é de algum modo fazer com que você sinta dor, porque sem dor, sem ganho muscular. Eu não quero contusão de ninguém, mas eu quero que a gente saia daqui com aquela dor gostosa de quem malhou gostoso na academia. Porque sem dor, sem crescimento, sem sacrifício, sem benefício. A segunda coisa que eu quero destacar é o seguinte, que você leve 1 Pedro 1, 17 a 19 a sério. Aliás, que você leve a sério todos os imperativos deste capítulo até aqui, que você leve a sério todos eles combinados, juntos. Por que que Pedro começa o parágrafo falando de esperança, termina o parágrafo falando de esperança, e além de nos mandar esperar em Deus, ele diz, sejam santos como Deus é santo, temam a Deus. A gente tem que se esforçar para a gente compreender isso. Esforçar para sermos contracultural e profundamente bíblico o suficiente para tornar esta passagem, estes mandamentos, partes integrantes da nossa vida. Para que a gente possa crescer de verdade. Esperar em Deus. Temer a Deus. Ser santo como Deus é. E você vai perceber, espero, como é linda a forma como Pedro foi costurando isso. Para o nosso entendimento. Pois bem, foquemos-nos agora em como Pedro vê o temor a Deus. Porque Pedro, ele coloca para nós o temor a Deus em relação a duas atitudes de Deus. Ele nos chama a temer a Deus, colocando diante dos nossos olhos, duas atitudes de Deus. O julgamento e a redenção. Pedro, o pescador, era profundamente teológico. Note, o mandamento para você temer a Deus está na segunda metade de 1 Pedro 1,17. Vivam com temor. Está bem no meio do versículo. Olha na Bíblia e veja. E o que eu quero que você perceba é que em ambos os lados do mandamento, antes do mandamento, depois do mandamento, no mesmo versículo, existem duas razões para você viver em temor. antes de dizer, vivam em temor, no meio do verso 17, Pedro te deu uma primeira razão, aí ele diz, vive em temor. Assim que ele disse, vivam em temor, ele continua o mesmo verso, e ele te dá outra razão. A primeira razão para se temer a Deus, é a que está no início do versículo, antes mesmo do imperativo, vivam em temor. leia o verso 17 comigo, veja. Olha a primeira razão que ele vai dar para você temer a Deus. Presta atenção. Veja se isso aqui não é absolutamente contra evangélico. Eu amo a Bíblia, porque ela é contra evangélica. É absolutamente difícil para qualquer pregador desses dias, sair dessa. Sai dessa. Se você não tem uma teologia bíblica robusta, sabe o que ele faz? Ele chuta esse versículo, trupica nisso aqui, e ensina o que quer. Mas olha a primeira razão para você temer a Deus. Verso 17. E se vocês invocam como pai, temam a Deus. temam aquele que vocês chamam de pai. Ah, mas eu acho que meu pai é meu amigão. Como assim? Tema meu pai. Mas Pedro vai longe. Ele não para nisso. Ele está dizendo, eu vou te dar uma primeira razão para você temer a Deus. Se você o invoca como pai, tema-o. Mas ele continua. Quem é o pai de quem ele está falando? Se vocês invocam como pai, aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, inclusive suas, filhos do pai. Deus julga sem parcialidade. Não é porque você o chama de pai que você pode fazer o que quer. É isso que Pedro está dizendo. A primeira razão para se temer a Deus é que você o chama de pai. Ou seja, aquele a quem chamamos de pai celestial, julga a todos, com base no mesmo tipo de evidência. as nossas vidas. As nossas ações dizem muito sobre o nosso coração. E não haverá regras diferentes para pessoas diferentes. Há uma coisa apenas que salva alguém. A fé em Jesus Cristo. E existe um padrão apenas de julgamento. A vida, as ações de cada um. Então, se você diz que Deus é pai, viva como filho de Deus. Tema viver como filho do diabo. Por quê? Porque esse pai, que você chama de pai, ele julga todos, inclusive os filhos, sem parcialidade. Ou não é isso que Pedro está dizendo? Não me venha com arranjo para fugir disso, porque é isso que ele está dizendo. A segunda razão para se temer a Deus é a que vem logo depois que ele apresenta o mandamento. Temam a Deus. Verso 17. Vivam em temor. E aí ele vem e dá a segunda razão. A primeira razão é se você chama Deus de pai, viva em temor. Sabendo que ele julga sem parcialidade. Segunda razão. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Olha o que nós por natureza deixamos de herança para os nossos filhos. você prestou atenção? Olha o que por natureza a gente deixa para os nossos filhos uma vida inútil. Por isso papai e mamãe a melhor coisa que você vai deixar para os seus filhos não é o diploma que você vai ajudá-lo com dinheiro conquistar. Não é o dinheiro que você vai deixar para ele. Porque a história está repleta de filhos que herdaram milhões, bilhões e destruíram tudo. A melhor herança para um filho é Cristo Jesus. Eu tenho dito isso diversas vezes porque eu sei o sentimento de culpa que muitos pais carregam por não conseguir pagar plano de saúde para o filho, escola particular para o filho, não conseguem dar aquilo que eles gostariam de dar para os filhos e se sentem arrasados. Mas Pedro está te dizendo o que de fato você consegue deixar para ele por natureza é uma vida inútil ainda que ele tenha diploma, Unimed fale três idiomas é uma vida inútil a melhor herança que você pode dar para o seu filho é o evangelho vivido na sua própria vida verbalizado então sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como o prato ou o ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula percebeu gente olha como é que Pedro é complicado e o danado tem a coragem de dizer lá no fim da segunda carta dele que Paulo é que é difícil percebeu a segunda razão para vivermos com temor ele está dizendo é que foi pago um preço altíssimo pela nossa redenção a primeira razão para se temer a Deus é que ele julga sem parcialidade aliás há textos bíblicos dizendo que o julgamento começa pela própria casa de Deus e a segunda razão para se temer a Deus é que ele derramou o sangue precioso do próprio filho e aí Pedro está dizendo nós temos que temer o fato de que é possível viver uma vida chamando Deus de pai desperdiçando o sangue do filho é isso que Pedro vai dizer vamos desembrulhar isso se for verdade que há uma coisa apenas que salva a fé em Jesus Cristo e se existe um padrão apenas de julgamento Deus nos julgará pelas nossas obras pelo que fizemos da nossa vida pela forma como vivemos então de fato não é difícil a gente entender que a gente tem que temer não é verdade? há um temor de se viver como se sua fé se a sua esperança não estivesse em Deus mesmo que chamando ele de pai é isso que Pedro está dizendo e é aqui que está a ligação entre o verso 17 e os versículos 13 e 15 a ligação entre viver com esperança viver em santidade e viver com temor o que a gente tem tem que temer Paulo ou Pedro está dizendo é não saber viver como quem espera em Deus mas espera na promessa do pecado vocês chamam Deus de pai então temam o julgamento temam não viver como quem confia realmente no pai amoroso que vocês têm esperem nele temam não viver esperando nele sejam santos como ele é santo tema não ser santo como ele é santo Pedro não é o único que conecta a esperança com o temor Paulo fez isso Romanos 11 19 a 21 Paulo está falando da salvação dos judeus e dos gentios então Romanos 11 19 Paulo diz então você dirá alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado alguns judeus foram arrancados para que gentios fossem enxertados Paulo diz correto eles foram quebrados por causa da incredulidade mas você continua firme mediante a fé não fique orgulhoso mas tema tema olha a nossa esperança em Deus a nossa fé é misturada com o temor porque se Deus não poupou os ramos naturais completa Paulo também não poupará você gente quando a gente é tentado a não nos comportar de uma maneira que demonstre que a nossa esperança se você vive como quem diz a minha esperança está no dinheiro não em Deus Pedro está dizendo você tem que temer quando você é tentado a agir de uma forma que demonstre que a sua esperança está no prazer da pornografia não em Deus Pedro diz você tem que temer quando Paulo disse o que disse em 1 Coríntios 6,18 fujam da imoralidade sexual Paulo quis dizer tema o que isso revela a respeito de onde está a sua esperança sua esperança de prazer definitivo duradouro está na imoralidade sexual fuja disso tema viver assim de quem Pedro aprendeu isso de quem Paulo aprendeu isso do Senhor Jesus Cristo Mateus 5,29 Mateus 5,29 se o seu olho direito leva você a tropeçar arranque-o jogue-o fora pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno Jesus é mais duro que Pedro Jesus é mais duro que Paulo e se a sua mão direita leva você a tropeçar corte-a e jogue-a fora pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno Pedro pega isso Paulo pega isso e dizem tema viver de maneiras que traem sua falta de satisfação em Deus tema não ser santo tema não viver como quem tem ou não tem sua esperança total em Deus essa é uma nota crucial que falta no cristianismo contemporâneo sabe por que que as igrejas contemporâneas são cópias carbono do mundo sabe o que é cópia carbono você lembra a igreja contemporânea é uma cópia carbono do mundo sabe por que porque a gente acha que a graça significa não haver nada a temer no nosso comportamento e assim a sanção do julgamento não tem qualquer lugar na nossa vida na forma evangélica contemporânea de viver 1 de Pedro 1 17 é simplesmente apagado pela adaptação superficial do evangelicalismo a cultura contemporânea só que Deus é gracioso e nos chama de volta hoje à noite ele diz que devemos sim temer o tipo de comportamento que levará você a destruição levará você ao julgamento levará você a condenação eterna opa pastor você está dizendo que eu perco a salvação não eu estou dizendo que vivendo como filho do diabo você está dando provas de que Deus não é seu pai ainda que você o chame de pai agora eu quero que você conecte desde o primeiro mandamento 1 de Pedro 1 13 com este vive em temor 1 Pedro 1 13 até o verso 17 veja veja como Pedro conecta e vai costurando tudo ele diz por isso com base em tudo do que Deus fez para salvar vocês o que ele descreveu do 1 ao 12 preparando o seu entendimento estando sóbrios esperem inteiramente na graça de Deus mas aí ele vai te dizer esperar inteiramente na graça de Deus não é emitir um passaporte com visto para você continuar pecando porque é isso que muita gente pensa não eu já sou alvo da graça de Deus pronto fui salvo Pedro vai dizer cuidado eu estou mandando você esperar em Deus mas esperar em Deus vem acompanhado de outros dois mandamentos sejam santos vivam em temor por isso preparando o seu entendimento estando sóbrios esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância se vocês chamam Deus de pai vivam como filhos obedientes como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância pelo contrário assim como é santo aquele que os chamou com graça predestinou chamou salvou sua predestinação não é desculpa para você viver como um filho do diabo clamando pela graça de Deus jamais como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo que fizerem porque está escrito sejam santos porque eu sou santo e se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um vivam em temor tema viver como se a sua fé não estivesse em Deus mas em algum prazer qualquer no dinheiro na saúde na auto imagem na influência no sucesso enfim tema viver como se a sua fé não estivesse somente em Deus tema viver como quem chama Deus de pai mas vive como se fosse filho do diabo a graça de Deus repito não é um passaporte com visto para você pecar espere na graça de Deus mas seja santo como Deus é santo e viva em temor principalmente se você chama Deus de pai mas Pedro vai completar isso é o outro lado da moeda do verso 17 observe o outro lado do imperativo Pedro vai dar a outra razão para você viver em temor a primeira é esta você chama Deus de pai então você está vivendo esperando na graça de Deus você está buscando ser santo você teme não viver assim esperando em Deus e não nas promessas do pecado você teme isso mas tem mais verso 17 vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula difícil isso aqui se eu dissesse assim preste atenção não fique ansioso com as suas finanças sabendo que Deus suprirá suas necessidades o que que eu estaria dizendo eu estaria dizendo não fique ansioso porque porque você sabe que Deus suprirá todas as suas necessidades esse é o mesmo raciocínio que nós temos aqui em 1 de Pedro 1 17 a 19 viva em temor sabendo viva em temor porque você sabe que você foi resgatado não com pequenos valores com coisas perecíveis como prata ou ouro mas com um valor infinito e eterno o sangue de Jesus resumindo tema porque você foi resgatado a um custo infinito faz sentido isso no começo pode parecer que não mas é aqui que você começa a crescer você poderá deixar suas raízes mais profundas seus galhos mais fortes e maiores se você entender o que Pedro está dizendo aqui por um lado o raciocínio de Pedro soa exatamente como Salmo 130 verso 4 o salmista diz contigo ó Deus está o perdão vírgula para que sejas temido contigo está o perdão vírgula para que sejas temido Pedro sabia ler os salmos Pedro sabia que o perdão leva ao temor da mesma forma Pedro diz há um resgate que foi pago com valor infinito o sangue de Jesus para resgatá-los da vida inútil que seus pais lhes legaram portanto porque foi pago esse preço comportem-se com temor só que gente na verdade o que Pedro está enfatizando especialmente nos versos 18 e 19 é o valor insuperável é a durabilidade eterna do resgate pago por Deus em favor do povo Pedro está dizendo que o ouro e a prata são perecíveis não são duráveis não duram para sempre Pedro diz ainda que o sangue de Jesus é precioso é infinitamente valioso ou seja o resgate pago pelo sangue de Jesus é permanente é precioso e é aqui que fica a dúvida o ponto dos versos 18 e 19 em relação com o 17 é este em proporção Pedro Pedro está dizendo para você e para mim em proporção a preciosidade infinita em proporção a permanência eterna do resgate que foi pago pelo sangue de Jesus você deve temer tanto mais mas você naturalmente pensaria que é o exato oposto porque quanto mais precioso e permanente for o resgate pago em nosso nome talvez você pudesse pensar menos eu tenho que temer foi pago de uma vez por todas então eu não preciso temer está pago vou viver a vida sim há uma realidade nisso por exemplo Paulo escreveu em Romanos 8 33 quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu é Cristo Jesus quem pagou o resgate infinitamente precioso e permanente mas e se Pedro quiser realmente dizer o seguinte que é o que eu penso que ele está dizendo tema comportar-se tema viver de modo como se o resgate não fosse precioso tema viver assim parece ser exatamente isso que Pedro está dizendo porque ele diz no verso 18 1 Pedro 1 18 que o propósito do resgate o propósito da redenção olha o que ele diz não é apenas salvar você mas santificar você e é aqui que a doutrina da perseverança dos santos pega a maioria dos batistas eu fui salvo uma vez salvo eu não perco a salvação o sangue de Jesus é precioso ninguém me me arrebata das mãos do Senhor sim há uma verdade absolutamente preciosa nisto mas Pedro está dizendo muito mais do que isso ele está dizendo que o sangue precioso de Jesus foi derramado por você e por mim para nos santificar da maneira inútil como nós vivíamos maneira e vida esta inútil que nós herdamos dos nossos pais você entendeu o que Pedro está dizendo verso 18 vivam em temor sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram e Pedro complementa no 19 mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula o objetivo ouça o propósito o designio do resgate de Deus neste versículo não são o perdão e só não é só de perdão que Pedro está falando é transformação é o que se segue do perdão o objetivo desses versículos é a vitória sobre o pecado na sua vida cotidiana não o perdão da culpa do pecado por mais verdade que isso seja a razão pela qual Jesus derramou seu sangue infinitamente precioso foi para mudar sua vida e não apenas te declarar perdoado é isso que Pedro está dizendo e ele está dizendo tema fazer do sangue de Jesus algo que simplesmente te perdoou e você continua irretocável Paulo coloca sabe como Tito 2 14 Paulo diz assim ele deu a si mesmo por nós lembra de como Pedro coloca ele derramou seu precioso sangue sim para nos ofertar perdão da culpa do pecado é óbvio Pedro sabia disso mas também Paulo aqui e Pedro fazem eco um com o outro ele derramou seu sangue precioso Tito 2 14 a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu dedicado a prática de boas obras então quando Pedro diz vivam com temor sabendo que vocês foram resgatados da má conduta pelo sangue de Jesus Pedro quer dizer temor de se comportar de uma maneira que demonstre que o sangue de Jesus tem valor nenhum para você porque você está vivendo do mesmo jeito de outrora você tem que acordar a crente se você diz que Deus é seu pai mas vive como filho do diabo tema se você diz que o sangue de Jesus te perdoou mas vive como se esse sangue não tivesse poder para te transformar tema é isso que Pedro está dizendo se o seu coração dispara com alegria na segurança da salvação ao meditar na permanência eterna do sangue de Jesus na infinita preciosidade do sangue de Jesus por você ótimo Deus quer que você se regozije na segurança da sua salvação Deus quer isso mas ouça jamais transforme essa garantia numa justificativa para uma conduta que no final demonstre que você não acha que o sangue é precioso para te transformar o sangue de Jesus é precioso para te salvar santificando você para o dia da glorificação então tema viver como quem não dá valor no precioso sangue de Jesus o cordeiro de Deus sem mácula deixa eu me colocar tudo aqui de uma forma sistemática o propósito de Deus no sangue de Jesus é a sua justificação diz Pedro e a sua santificação seu perdão e a sua pureza essas duas coisas juntas salvação e santificação justificação e purificação não podem ser separadas da sua vida Pedro enfatiza a pureza no verso 18 Pedro destaca a santificação portanto se na sua conduta você é tentado a agir como se a preciosidade e a permanência do sangue de Jesus fossem impotentes para te impedir de pecar então você tem que temer Paulo vai dizer você tem que examinar para saber se de fato você está na fé porque se a sua vida der testemunho constante da impotência do sangue de Jesus então Jesus não é realmente a sua esperança ele não é realmente a sua alegria porque você está demonstrando que não é santo e você não pertence a ele portanto cuidado essa é uma perspectiva assustadora Pedro está dizendo que a soma de tudo é esta espere na graça de Deus mas tema tema não esperar na graça de Deus tema o comportamento que demonstra que você não confia na preciosidade totalmente satisfatória do sangue de Jesus tema não ser santo como Deus é santo agarre-se com fé a obra de Cristo por você pecador e aí Pedro termina esse parágrafo com uma belíssima pintura para encantar seu coração cada vez mais eu me convenço de que se Paulo era um bar um Beethoven Pedro é um Mozart impressionante Pedro ele ele começa o parágrafo dizendo espere em Deus espere na graça mas não transforme essa graça numa vida de pecado seja santo como Deus é santo sem santidade você não vê Deus tema tema viver como quem chama Deus de pai mas vive como filho do diabo tema viver como quem diz que o sangue de Jesus te perdoou mas não está sendo suficiente para te purificar tema não queira viver a vida inútil que você herdou de seus pais tema aí sabe o que ele faz do verso 20 ao 21 ele pinta para nós Jesus Cristo ele nos dá um retrato do Cordeiro de Deus por quê? porque ele quer encantar você com Cristo porque foi isso que encantou Pedro foi isso que tornou Pedro em quem ele se tornou se você comparar o Pedro dos evangelhos o Pedro de atos dos apóstolos com o Pedro das epístolas você vai dizer alguma coisa aconteceu com esse homem e aconteceu mesmo ele passou a esperar inteiramente na graça de Deus ele deixou de lado sua justiça própria sua força física sua sabedoria humana o que ele ganhava com peixes e redes ele passou a esperar inteiramente na graça de Deus ele passou a buscar ser santo como Deus é santo ele passou a temer chamar Deus de pai e viver como filho do diabo mas qual foi a chave que virou para ele foi que ele ele conheceu Cristo do modo como ele vai descrever para nós nos versos 20 e 21 e ele vai terminar o parágrafo com isso olha como é que ele pinta ele pinta Jesus ele mostra para nós seis realidades eu tenho para mim Orlando que o que nós temos aqui é um cântico da igreja primitiva porque é muita teologia em dois versos apenas é como se fosse a confissão de fé que era aí algumas pessoas já me disseram por que a gente lê confissão de fé no culto porque a igreja primitiva fazia isso o que Pedro vai dizer para nós aqui era para ser lido na igreja e isso aqui é uma confissão de fé a respeito de quem é Jesus e o que Jesus fez olha como é que ele pinta Jesus primeiro ele vai falar da eternidade de Jesus a divindade de Jesus depois ele fala da encarnação de Jesus a humanidade de Jesus depois ele fala da propiciação de Jesus a morte substitutiva de Jesus ele fala da ressurreição de Jesus a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado aí em quinto lugar ele fala da exaltação de Jesus o lugar de destaque a destra do pai depois ele termina falando do caminho que Jesus abriu para nós sermos reconduzidos a Deus e aí ele diz espere inteiramente na graça que nos está sendo revelada em Jesus mas quem é esse Jesus? ele pinta aqui que graça é essa? ele descreveu do verso 1 ao 12 e ele vai encarnar essa graça numa pessoa Jesus Cristo Pedro é um Mozart eu escolhi muito bem meus compositores o Orlando sabe disso porque o Mozart era o mais soltão esse é o Pedrão mas era um talento o talento o Beethoven o Bach era um Paulão mais composto mas o grande talento mas sabe quem é o mestre supremo dessa sinfonia? o Jesus que o Mozart Pedro pinta aqui olha o que ele diz para nós verso 20 ele foi conhecido antes da fundação do mundo ele é eterno ele é sem começo e sem fim Pedro está dizendo mas foi manifestado nesses últimos tempos ele encarnou ele se fez carne em favor de vocês ele é o nosso substituto por meio dele vocês creem em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus meu Deus ele começou o parágrafo dizendo que nós devemos esperar inteiramente na graça de Deus e agora ele termina o parágrafo pintando Jesus e dizendo esperem nele ele é Deus eterno que se fez carne cumpriu a lei no próprio corpo morreu como nosso substituto foi sepultado ressuscitou no terceiro dia subiu aos céus e todo aquele que nele crê é reconduzido a Deus e não perece é disso que você mais precisa hoje à noite esperar nele olhar para ele Deus conheceu e escolheu seu filho desde a eternidade Deus enviou seu filho Deus entregou seu filho a morte Deus ressuscitou seu filho da morte Deus deu glória ao seu filho por quê? por esta razão para que você filho de Deus pela fé espere em Deus e não peque caindo nas promessas do pecado para que você filho de Deus confie no que Deus pode fazer por você e não no que o pecado promete eu quero chamar você hoje à noite para acordar da tão terrível e louca maneira de viver tão natural para o seu coração e para o meu que é viver esperando no pecado em vez de esperar em Deus gente o salário do pecado é a morte o dom gratuito de Deus é a vida eterna se você colocar a sua esperança de felicidade no pecado você morrerá se você colocar a sua esperança de felicidade em Deus em Cristo como Pedro acabou de pintá-lo você viverá eternamente o chamado de Deus para você nesta noite é este pare de tentar satisfazer o desejo do seu coração com este mundo e todos os modos de se menosprezar a Deus pare com isso volte-se para Cristo concentre toda a sua atenção a atenção da sua mente toda a afeição do seu coração naquele que Pedro pinta em 1 Pedro 1 de 20 a 21 dedique toda a sua atenção da cabeça toda a afeição do seu coração a aquele que foi escolhido desde a eternidade manifestado no tempo crucificado pelos pecados ressuscitado dentre os mortos glorificado a direita de Deus tudo por sua causa pecador tudo para que você possa ser reconduzido a Deus e ficar satisfeito em Deus e não no pecado portanto tema tema viver sem satisfação em Deus tema fazer do sangue de Jesus um passaporte para o pecado tema não esperar em Deus tema não ser santo será que hoje a noite não é o momento de você se voltar para Deus deixa eu encerrar com um convite que o espírito e a igreja fazem a vocês hoje a noite isso é muito importante porque a gente cresceu ouvindo nas igrejas batistas inclusive o seguinte eu estou te convidando para vir para Jesus não é para a igreja igreja não salva ninguém comunicando para as pessoas que igreja não tem valor mas o livro do apocalipse termina com um convite que é feito pelo espírito de Cristo e pela noiva de Cristo a igreja te convida hoje a noite junto com o espírito de Cristo a se arrepender crer professar sua fé e unir-se a uma igreja olha o convite está em apocalipse 22 17 o espírito e a noiva a noiva é a igreja o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida ah você tem que temer não aceitar esse convite você tem que temer não se regozijar nessa oferta totalmente satisfatória sabe por que esse temor é indispensável para sua salvação para sua santificação para sua satisfação eterna venha a Cristo oremos ó Deus bendito ó Espírito de Deus que o Senhor mesmo convença o pecador da loucura da tolice que é viver esperando nas obras de suas próprias mãos esperando no seu próprio vigor físico na sua própria sabedoria humana convença o pecador esta noite da tolice que é esperar nos prazeres do pecado esperar na próxima promessa do pecado ó Deus convença o pecador hoje à noite agora ó Espírito de Deus e e revele o Senhor Jesus Cristo a nós pra isso ó Deus e Filho eterno de Deus foi nos enviado o Espírito pra nos revelar Jesus Cristo glorioso e belo como Pedro pintou pra nós hoje à noite que haja arrependimento que haja fé que haja conversão que haja salvação agora Senhor que todos nós de algum modo possa dizer no coração nestes termos como eu me arrependo de viver crendo nas promessas do pecado como eu me arrependo de não temer chamar Deus de pai e viver como um filho do diabo como eu me arrependo de não temer clamando pelo sangue de Jesus dizendo fui perdoado mas vivendo como como quem não está sendo purificado ó Deus como o Senhor precisa nos nos livrar da vida inútil que herdamos dos pais e que deixamos para os filhos para os netos que tragédia é a nossa se fôssemos ou vivêssemos entregues a nós mesmos mas graças a Deus que podemos esperar no Senhor por meio da revelação de Jesus Cristo ó Deus nós precisamos temer não esperar no Senhor nós precisamos temer não ser santo como é santo o Senhor nós precisamos temer sem acreditar que o Senhor julga de forma imparcial ó Deus como nós precisamos temer o Senhor quanta graça barata tem sido pregada quanta gente enganada chamando o Senhor de Pai mas vivendo como o diabo gosta ó Deus livra-nos disso salve os pecadores que devem ser salvos hoje à noite todos quantos o Senhor mesmo destinou para a salvação e satisfaça os teus filhos em Jesus Cristo hoje à noite dá-nos uma semana cheia da graça do Senhor Jesus Cristo do amor de Deus Pai derrame sobre nós as consolações do Espírito eu oro em nome de Jesus amém